O núcleo de cuidados em saúde mental de Aparecida atende 150 pessoas por dia Há 12 mil pacientes cadastrados Nós temos no município, são 4 CAPs de álcool e drogas adulto e infantil E 2 CAPs de transtorno mental adulto e infantil Que eles atendem essas demandas específicas de casos mais graves E o núcleo atende o transtorno de bipolaridade, depressão, crise suicida E o que mais predomina hoje no nosso atendimento é a ansiedade A maioria dos nossos pacientes são pacientes com transtornos de pânico, transtornos de ansiedade E também os transtornos de humor, a depressão e o transtorno afetivo bipolar Uma pesquisa internacional revela que quase metade dos brasileiros, 49%, admite ter algum transtorno mental Impressionante é que apenas 4 anos atrás, menos de 20% das pessoas admitiu essa condição Campanhas como o janeiro branco ajudam a quebrar o tabu de que esse seja assunto apenas de doido Infelizmente ainda existe o tabu que hoje quem procura o psiquiatra e procura o psicólogo É o louco que eles falam, que se consideram Então existe muita questão do preconceito A Delman, médico-psiquiatra, receita que as pessoas deveriam procurar ajuda profissional antes de ficar doentes É importante a gente procurar o equilíbrio Tem o nosso corpo físico, nosso corpo mental, a gente tem um aspecto social, um aspecto familiar, um aspecto espiritual A gente tem que cuidar de todos esses aspectos para a gente estar bem Se uma coisa desequilibra, o resto também se desequilibra A Alessandra, psicóloga com quem falamos agora há pouco, notou que o número de pacientes aumentou muito depois da pandemia Principalmente pessoas que tiveram covid grave e com sequelas Insônia, perdas de memória, dificuldades de prestar atenção, essas crises de ansiedade E quando a pessoa deve ligar o alerta e perceber que tristeza, tensão ou desânimo estão virando doença? Duas semanas você começar a ficar tenso demais, triste, muito além da conta Às vezes sem um motivo específico E aquela tristeza está prejudicando a sua qualidade de vida Ou seja, o tempo e o prejuízo na execução das suas funções diárias